Este programa é livre para todos os públicos Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é Uma ótima tarde para cada um de vocês que estão sintonizados na TV Canção Nova Vocês que estão conectados conosco através da internet Estamos todos juntos Minha saudação carinhosa para quem nos acompanha na madrugada Muitas pessoas nos acompanhando também na madrugada Que seja este momento de oração De você mergulhar na misericórdia e depois dormir Dormir em paz sabendo que Deus é que guarda e vela o seu sono E nós vamos nessa tarde agora já dar início a esse momento especial Porque daqui a pouco o relógio vai bater, o sino vai tocar E nós vamos entrar na hora da misericórdia Comigo que está o Padre Alex, vença Padre Deus abençoe Dani Seu tá joia Graças a Deus, muito bem Esses dias não estive aqui né Dani Foi mesmo, Padre Lá no seminário alguns tiveram Covid Então a gente teve que fechar a casa e ficar um tempo Graças a Deus estão todos bem Eu também não peguei, alguns seminaristas pegaram Mas graças a Deus estamos na paz Então de volta aqui para viver esse momento Essa hora da misericórdia, da paixão do Senhor Então um abraço a todos vocês E já vai separando aí Agora eu lembrei O número do diário 887 Tá bem? 887 Já separa aí que nós vamos meditar hoje É isso mesmo, tá ótimo Padre, olha o pessoal já vai pegar o diário Já vai separar o 887 E realmente você que tem o diário de Santa Faustina Especialmente nesta edição Que é a edição de bolso Olha, é uma alegria total A gente poder pegar o diário de Santa Faustina E carregar para todo lado Ele é pequenininho Ele é muito gostoso de rezar com ele Não é Padre? Muito bonito essas páginas douradas Aí a página também assim Aquele papel que a gente fala né A página da Bíblia Aquele papel da Bíblia Isso mesmo, papel de Bíblia É muito bonito É muito bom Então se você deseja ter o seu diário de Santa Faustina também Só você acessar a nossa loja Loja.cansaonova.com Esse site O nosso telefone 12 3186 2600 Você pode adquirir os livros Pode adquirir os produtos O terço da misericórdia Como diz outro dia Uma senhora disse assim Eu quero aquele terço que brilha Porque o da Dani é um terço que brilha Eu acho que conforme a luz vai batendo Ele é de acrílico Dá essa sensação Então é este terço também É só você procurar lá Terço da misericórdia em acrílico Este daqui é o que a Dani reza aqui E você pode também adquirir Isso tudo porque nós sabemos Que os nossos produtos de evangelização Eles são uma forma De você ter esse encontro pessoal com Deus Se nós pudéssemos dar Nós daríamos Como nós não podemos dar Nós vendemos a um preço muito acessível E sempre tem promoção Fiquem atentos Especialmente a nossa loja virtual Vamos para as intenções agora Vamos trazer as intenções Segunda-feira É o dia em que Particularmente Nós trazemos as famílias Vamos trazer aqueles Que estão no nosso coração Você reze pela sua família Nós rezamos também por você Você não está sozinho Nesta oração Nós queremos nos unir E é uma família Rezando pela outra Não é Padre Alex? O bonito do terço da misericórdia É que além da gente Rezar por nós mesmos Nós rezamos pelo mundo inteiro Mas quando nós apresentamos As intenções aqui O que é que nós queremos? Que eu que estou rezando Rezo pela sua intenção Você reza pela minha Nós rezamos pela do Padre Alex Nós rezamos pela intenção De cada um que está aqui No santuário Que veio de perto Ou de longe Ao mencionar Nós queremos justamente Fazer isso Trazer a público Eu gosto muito Na novena Da Divina Misericórdia Que foi o próprio Jesus Que foi pedindo A Santa Faustina Hoje me Traze as almas Traze-me hoje As almas Dos sacerdotes Traze-me hoje As almas tíbias E eu cada vez Que vou apresentar As intenções É disso que eu recordo Vamos então Trazer as intenções Mas o Padre Alex O Senhor tem intenções? Vamos começar aí Com o Senhor Deixa eu pegar aqui Quero rezar pela Francinete Que é Aqui Foi a Meg Que cuida Aí então Do embelezamento Da Dani É isso mesmo Ela apresenta A sua prima A Francinete Que está com problema De dor de cabeça Não descobre A causa Também Também Apresento aqui A Regina De Oliveira Que vai fazer Uma cirurgia No coração Hoje E também Por um bebê Que É o Lucas Simeão De Brasília Que teve Uma bronquiolite E Também Uma AVC Então queremos Rezar por esse bebê Está na UTI Já há um mês Queremos Apresentar A Jesus Que a gota Da misericórdia Possa recair Também sobre a vida Dele e do Lucas Eu quero trazer aqui Algumas intenções É um povo lindo Querido Que vem aqui Ao santuário Deixa às vezes Seu bilhete A sua cartinha A sua encomenda Então eu quero Apresentar e rezar Pela Dona Neuza De Oliveira Viana E o Senhor Paulo Noel Eles têm 47 anos De casado Três filhos Seis netos São de Ponta da Areia Niterói Nosso abraço A Dona Ângela De Fortaleza Meu abraço A sua encomenda Já chegou aqui Deus lhe pague A senhora Dona Tília Leal de Jesus Ela fará dia 12 Agora 55 anos De casada Eles são Da cidade De São Francisco Minas Gerais Nosso abraço Carinhoso Rezo também Pela Rafaela Do Etelie João e Maria Ela pede orações Por ela Por sua família Mas especialmente Pelo João Que é filho Da Elisângela Que junto com ela Teve esse sonho Do Ateliê A Maria É a filha Da Rafaela E o João Filho da Elisângela Por isso João e Maria E ela testemunha E ela testemunha A graça de Deus Através do Terço Da Misericórdia E nós também Agradecemos Pelos lindos Pelos lindos laços Que Deus abençoe Muito você Quero trazer aqui A intenção Da Eliane Lá do Espírito Santo Hoje é aniversário dela Nosso abraço carinhoso Para ela Que está ali Juntinho com as mães Que oram pelos filhos Sempre acompanhando O Terço Da Misericórdia Juntinho com a gente Nosso abraço Também Oração Em intercessão Pela Sara Tiziane Nunes Lopes Quem pede A Ana Ela A Sara Está aí Descobrindo Ela descobriu Uma enfermidade E nós Clamamos A Divina Misericórdia Sobre ela Queremos Desde já Trazer Esta intenção As demais Intenções Que estão chegando Também Através do nosso Instagram Arroba TV Canção Nova Nós queremos Apresentar Cada um Que está ali Já deixando A sua intenção Seu pedido Vamos juntos Em intercessão Nós já vamos Preparando Nosso coração Porque já faltam Poucos instantes Para a hora Da misericórdia Dá tempo aqui Esses aqui São aniversário Aniversário de matrimônio Então nós já vamos Apresentar Já já Mas hoje De maneira Muito especial Padre Alex Eu gostaria De trazer Ontem Na oração Da assembleia Um pedido Me chamou A atenção E eu pensei Amanhã Rezarei Nessa intenção No terço Vamos rezar Pelos lares Que já não tem amor Para que Deus Que é a fonte De todo amor Refaça Esses laços Rompidos Muitos de nós Estamos apresentando As famílias Mas há aquelas famílias Que dentro do lar Já não tem mais amor Já não tem mais Aquele carinho A caridade O respeito Vamos pedir A nosso Senhor Jesus Cristo Que restabeleça Esses laços Hoje Logo mais Tem a missa Das famílias E muitos casais Nesse momento Da missa Das famílias É aquele momento Que pode viver O perdão Dia de falar Da família É dia de recordar Nos também A importância Que é Um casal Parar Conversar Viver o diálogo Às vezes Só está faltando Uma paradinha E às vezes Você que é esposa Pode promover Em um jantar Especial com seu esposo Fazer um momento De reconciliação Conversar Falar Olha isso aqui Não foi muito legal Não me senti bem E assim A família Vai restabelecendo Nessa hora Da misericórdia Que já se aproxima Que nós vamos adentrar Especialmente Vamos trazer os lares Que já não tem mais amor Né padre? Com certeza Dani E às vezes É assim Um Dá o bracinho A torcer Né? Dizer Puxa vida O que que custa Eu ceder aqui Um pouquinho Vai resultar Num grande bem Para todos nós Né? Para o próprio relacionamento Para os filhos Então vale a pena Às vezes A gente Matar um pouquinho Às vezes O nosso orgulho Para o bem Da família Né Dani? Isso mesmo Ganha mais Quem cede primeiro É hora da misericórdia É hora da misericórdia Quinze horas Hora da paixão Hora de mergulharmos No profundo Do nosso coração E ali encontrar com o Senhor Não, Ele não está fora Ele está dentro É dentro do nosso coração Que o Senhor está Nos esperando Nos aguardando Para estar com Ele Nesse momento Os discípulos Que Ele chamou E aquele Que Ele muito amava Estavam lá Os três E os três Dormiram no Horto Das Oliveiras Mas agora É de tarde É essa hora Em que nós queremos Nos manter acordados Para estar com Jesus Agora É hora de graça Vamos juntos Para a nossa meditação 887 Isso mesmo Então você pode Pegar o seu diário Que Santa Faustina Diz o seguinte No dia 19 de janeiro De 1937 Minha vida Decorre atualmente Numa tranquila Consciência de Deus Com Ele vive Minha alma silenciosa E essa consciente Vida de Deus Na minha alma É para mim Uma fonte de felicidade E de fortaleza Não busco a felicidade Fora da profundeza Da minha alma Na qual reside Deus Disso estou certa Sinto Entretanto Como que uma necessidade De me dar aos outros Descobri Na alma A fonte da felicidade Isto é Deus Ó meu Deus Vejo tudo O que me cerca Vejo que tudo Está repleto De Deus Principalmente A minha alma Adornada É pela graça De Deus Começarei a viver Já agora O que vou viver Na eternidade Bem Então Vemos aqui Santa Faustina Falando de uma De uma verdade De fé Que Deus habita Na nossa alma Mas que especialmente Esses santos Que tiveram experiências Assim De Deus Místicas Eles Não só sabiam Aquilo que a fé Nos diz Que a palavra de Deus Diz O que a igreja Nos ensina Mas eles também Como que Viam Viam dentro de si Então Muitos assim Acabavam vendo E diziam Rapaz não é mesmo É igual como a igreja Ensina Só que nessa experiência Espiritual Conseguiam ver Deus Que habita O seu interior É justamente aquilo Que Jesus diz Que o pai E eu Viremos E estabeleceremos A nossa morada Dentro dele É importante Uma atenção aqui Porque as vezes Você pode ouvir Aí Ou a gente As vezes até pode Pensar que Deus É a minha Interioridade Bem Deus Habita No interior Do homem Mas não é A nossa interioridade Até porque A gente pode Pecar E a presença De Deus Ali Como amigo Como pai Não está mais presente Está a presença De Deus Como criador Mas não como amigo Porque Alguns podem Pensar isso Não Eu encontro Comigo mesmo Com minha interioridade Isso é Deus Não é Jesus disse Que aquele que o ama Observe os mandamentos E o pai E ele Vão fazer A sua morada No coração Bem Só que nós Vemos aqui Que Faustina Ela não faz Essa experiência Assim de Encontrar Deus No seu interior Como ela disse Que é a felicidade Que é o que ela vai viver A vida eterna E ela não fica assim Enclausurada Em si mesma Você viu o que ela diz Assim Ela fala Que Deus está na sua alma É a felicidade dela É fortaleza Mas ela diz assim Sinto entretanto Como que uma necessidade De me dar os outros Aqui a gente pode fazer Um exame de consciência Da nossa relação com Deus Porque A experiência do diário A espiritualidade aqui Da misericórdia Essa confiança em Deus A relação com Deus Mas também O amor ao próximo Você vê que ela Constantemente reza Pelos pecadores Reza pelos sacerdotes Como a Dani Estava falando aqui É para os outros E aqui vai Totalmente contra Uma prática Que Claro Desde que o homem É homem Existe Mas especialmente Vemos nos nossos dias Que é Aquela palavrinha Que Já digo Explico Que a gente chama De o hedonismo Que é o que Uma vida Que busca O seu sentido No prazer No prazer Individual O que os outros Podem me oferecer Para que eu seja Feliz Mas eu não penso Em nada No outro E que as vezes Pior ainda A gente pode Transferir isso Para a relação Com Deus O que que Deus Pode me dar Para o meu bem Individual Como se ele Tivesse ao nosso serviço Realmente Deus está ao nosso Serviço Na cruz Quando nos salvou Mas não é esse tipo De serviço Do hedonismo É de buscar Deus Somente Para satisfazer Aquilo que eu quero Agora Imediatamente E se ele não fizer Não serve Busca outra coisa Busca outra coisa E não é assim Jesus disse Que Ele não veio Para servir Mas para dar A sua vida Em favor de muitos Então nós também Devemos tomar Nossa cruz E também servir Para o hedonista Para quem busca Uma vida Só no prazer O sacrifício A cruz Não faz nenhum sentido Porque ele foge Do sofrimento Ele foge De qualquer tipo De sacrifício Agora Qual é Ou quais são As coisas boas Que a gente consegue Se não tiver Um mínimo De sacrifício De oferta Você quer educar Um filho bem Precisa ter sacrifício Você quer Construir sua vida Familiar Precisa de sacrifício Você quer realmente Exercer a misericórdia Na vida de outra pessoa Também vai ter Uma doação Um sacrifício Uma oferta E aqui a gente Podia se perguntar A quem será Que Deus me destina A me doar A ser misericordioso O que Faustina Está dizendo Ele me impele Ao outro Se a gente olhar Para a nossa vida E a gente está falando Aqui de família Normalmente a gente Vai ter alguém Na nossa família Que somos impelidos A nos doar A exercer Essa misericórdia É claro Que nós devemos Aprender com Jesus Nós estamos meditando A sua paixão Aprender porque Ele é este Grande Coração Misericordioso Que se doa E aí se a gente Tem dificuldade Se a gente não consegue Se a gente Está praticando Esse desejo Esse prazer Pessoal Imediato Individual Quem sabe agora A oração Do texto Da misericórdia Seja esse instrumento Para nos reconectar Com a nossa finalidade Que é amar Que é exercer A misericórdia Vamos pedir isso A Deus Nessa hora Nessa oração Que o Senhor Realmente cure o nosso Coração Dessa ferida Que nos leva Ao egoísmo Mas que possamos Exercer sim A misericórdia Na vida dos irmãos Amém Amém Que nesse terço O Senhor nos livre De dentro Dos nossos lares Que as nossas famílias Não sejam Como que pousada Ou hotel Que cada um Vai chegando E vive Dentro do seu quarto Isolado Isolado Sem um relacionamento Mas ele é um lar Que essa palavra Volte A se estabelecer Na sua casa Através desse momento Do terço Da misericórdia Este terço Conseguirás Tudo através dele Se for Segundo a vontade De Deus E imagina Se não é grande A vontade de Deus Que os lares Viva o amor Então vamos rezar Com grande confiança Vamos ficar de pé Pedindo também Pelas almas Do purgatório Os agonizantes E aflitos Desta hora A conversão Dos pecadores E a paz No mundo Então vamos Dar início Ao nosso texto Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou O terceiro dia Subiu aos céus E está sentada À direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De Vosso direitíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E dos do mundo inteiro Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue. A alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. E queremos pedir a bênção de Deus nessa tarde, por todos os objetos de devoção. Que você quer que seja abençoado, pode apresentar a Deus nessa hora, também a água. Mas como rezamos hoje de modo especial pelas famílias, traga o seu coração, a sua família. Ou mesmo algumas famílias que você sabe que estão vivendo situações difíceis, desavenças. Nós queremos pedir, Senhor, que por esta bênção, famílias sejam restauradas. Que por esta bênção, Senhor, a nossa família seja restaurada. Por intercessão de Santa Faustina, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Graças a Deus. Concluímos o nosso texto e temos a certeza de que nenhuma oração cai no chão. Já dizia Dona Wanda, nenhuma oração cai no chão. E essa oração, com certeza, chegou ao coração de Deus. E nós sabemos e experimentaremos muitos frutos, eu tenho certeza. Há aqueles que já testemunham para nós os frutos da oração de outros textos, de outros dias. E agora eu vou começar então pelos testemunhos. Padre, vamos começar dos aniversariantes ou testemunhos? Vamos pelos aniversariantes. Então vamos aos aniversariantes, tem aqui também os aniversariantes. Isso. Então eu quero apresentar aqui, ela não colocou o nome, mas é um casal que veio aqui, que pela primeira vez está vindo da Canção Nova, realizando o sonho. Agradecem pelo emprego de Arthur, do seu filho. Pedem oração por Júlia, Natália e Carlos. Estão então realizando esse sonho de estar aqui na Canção Nova. Estão ali, Deus abençoe o casal. E aniversário de matrimônio de 45 anos de Sebastião e Eni. Estão presentes aqui no santuário? Ali, Deus abençoe. Vamos aplaudir nossos irmãos. 45 anos, o dia em que a gente reza aqui pelas famílias, é um bom testemunho. Deus abençoe. É mesmo, graças a Deus. Trago aqui ainda os aniversariantes que trabalham conosco aqui na comunidade Canção Nova. A Aline Capucho, a Dulcineia Augusta, o Isaac Martins. O Isaac Martins é o filho do Rubens e da Tânia. Josiana, hoje é o seu aniversário, trabalha aqui conosco. Louvado seja Deus, nosso abraço para o Isaac. E na nossa turma, hoje é aniversário do Josiana. Vamos mandar um abraço para o Bacana. Um abraço para o Josiana. Ele tem aqui em São Paulo, esqueci. Ele está em Gravatar. Nosso abraço para o Josiana em Gravatar. Nosso abraço. Também celebrando o dom da vida, veio de Sergipe. A Cláudia, é isso mesmo? Ah, está aqui. Beleza. Aniversário hoje, gratidão a Jesus misericordioso. Que bom. Aniversário de Regina Godói Sampaio, de Cachoeira Paulista. Acompanho o texto todos os dias. E aqui é o casal Didimo e Elaine, de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Viemos especialmente para comemorar o sétimo ano de matrimônio. Cadê? Eles estão aqui presentes? Estão ali? Parabéns para vocês. Deus abençoe. Todas as intenções dos aniversariantes trazemos com carinho. Eu não sei se aqui estão fazendo aniversário, mas rezam também pela saúde. 82 anos, Marisa Saraiva Cítero e também Sandra Regina Maia de Araújo Palmar, 72 anos. Pediram as nossas orações. A gente coloca aqui também na gota da misericórdia. Agora o que eu tenho aqui também é testemunho. Você também, né Dante? Testemunho. Vamos dar as graças de Deus na nossa vida. Graças alcançadas pela misericórdia. São muitos os testemunhos. Infelizmente a gente não consegue mencionar todos, mas a gente fica tão feliz de saber que tem muita gente testemunhando. E na sua vida? Você tem também muitos testemunhos para contar? Daqui a pouquinho eu vou te falar um telefone para você enviar para nós a graça que você alcançou. Já, já. Deixa eu contar então agora o testemunho da Undina Maria. Ela veio testemunhar a graça alcançada de um milagre que ela diz assim, eu chamo de milagre. Minha filha engravidou e foi uma gravidez turbulenta, de alto risco para os dois, devido a fragilidade da saúde dela. E também teria que tirar o bebê, aliás, pelas fragilidades da saúde dela, teria que tirar o bebê antes da hora. Eles ficaram muito assustados, porque ela queria muito que tivesse um filho. E como mãe, também estava em desespero. Mas com fé na divina misericórdia, segurou forte na mão de nosso Senhor e hoje está aqui e a neta já está com quatro meses, graças a Deus. Então nós louvamos e agradecemos a Deus. Se ela está aqui, a dona Andina? Se ela estiver, está aqui, que bom, está com o bebê já em casa. A netinha, louvado seja a Deus. Testemunho da Darlene Miranda, de Roseira, São Paulo, sobrenome ao mês, será que é meu parente? Ela disse assim, em dezembro de 2019, ela descobriu um caroço na mama esquerda. Em 2020, eu fiz exames, biópsia e foi diagnosticado um câncer de mama. Uma amiga me falou sobre o terço da misericórdia. Eu comecei a rezá-lo. Após a cirurgia de retirada da mama, passei a rezar todos os dias, às 15 horas, junto com a Canção Nova. A previsão eram de oito quimioterapias. No dia 24 de fevereiro do ano passado, eu fiz a quarta quimioterapia. E no dia 2 de março, levei os resultados de exames de saúde para a médica. E ela me surpreendeu, dizendo que eu estava curada. E não precisaria mais fazer as outras quimioterapias. Foi uma bênção receber essa notícia. No dia 1 de outubro de 2021, meu filho e minha nora sofreram um acidente de moto. E os dois quebraram a perna direita. Os dois, afastados por licença de saúde, começaram a acompanhar o terço da misericórdia comigo. Teve um dia em que meu filho ficou desesperado com a situação. Chorou e esbravejou. No outro dia, na hora do terço, o Padre Welleson falou assim. Você que ontem estava desesperado, acalme o seu coração. Tenha fé que tudo vai ficar bem. Hoje, ele está andando sem nenhum aparelho. Minha nora ficou de cama, de cadeira de rodas. E hoje já está conseguindo andar de bengala. A minha fé só vem aumentando. E eu sempre oro. Jesus, eu confio em vós. Sou grata por tantas graças e bênçãos em minha vida e na vida da minha família. Em breve, iremos todos assistir pessoalmente, presencialmente, o terço da misericórdia. Olha que graça, Padre Alex. Dani, eu acho que a gente se alegra com esses testemunhos aqui. Que são motivos da gente fazer uma festa. Isso vai lembrar a nossa festa da misericórdia. Ótimo, Padre. Isso mesmo. Excelente. Hoje, com a graça de Deus, vamos ter a presença dos irmãos, das pessoas aqui. Então, queremos comemorar. Então, você já pode se programar para vir também aqui na Canção Nova. Para celebrar a festa da misericórdia. E nós estamos já recolhendo os testemunhos da nossa campanha de oração. Que nós estamos fazendo. Que chama Graças à Divina Misericórdia. A nossa equipe está trabalhando para que a gente possa já trazer muitos testemunhos da graça de Deus. Eu estou procurando aqui para eu falar bem certinho o telefone. Que é o 12991407991. Você faz um vídeo de aproximadamente uns 30 segundos na posição horizontal. Contando o seu nome, a sua cidade e a graça que você alcançou. Não se preocupe em contar tudo. Depois a equipe entra em contato com você. Porque fala, como que eu vou fazer tudo isso? Conta, olha, eu alcancei a graça do câncer, da cura do câncer. Eu alcancei a graça do emprego. E aí a nossa equipe entrará em contato com você para saber mais. Você pode descrever também, se for o caso. Então eu vou repetir de novo o telefone. É o WhatsApp. Você vai enviar mensagem 12991407991. Este telefone é exclusivo para testemunhos. É lá que você vai enviar o seu testemunho. E já em preparação para a nossa festa, de 21 a 24 de abril deste ano, será o momento de celebrar todos esses testemunhos da graça de Deus. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã a gente se encontra, né, Padre? Amanhã a gente se encontra, dez para as três, já nos preparando para a hora da misericórdia. Vamos juntos proclamar a nossa confiança em Jesus. Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Viva!